Faz o cruzamento, vai lá em cima pra cortar a Luan Pérez. Maranhão, põe bola na área, o Everson fica com ela. Falta, e depois a mudança do Jesualdo Ferreira. Lá pra dentro da área, o cruzamento subiu pra tirar ali o Everson. Segunda bola ainda da equipe do defenso. Câmbio automático. Olha a chegada ali do Rony, cruzamento na área. Mais uma vez, subiram lá, Sueliton e Ricardo Silva. A bola vem fechada, tira de soco o Everson. Lúbis Felipe, segunda bola do Claudinho. Claudinho olhou, calibrou, jogou na área. Despeza do Everson, tem falta de cito. 32. Cobrança do Tony, pé direito na bola, só acompanha o movimento. Everson fica com ela. Primeira, cobrança do Murilo. Murilo Pé Canhoto, bola viajando, vai lá em cima, dá um soco o Everson. Tá com a bola aí o Júnior, Todd. Bidu. Foi lá. Em busca da bola o goleiro. Fica como o zagueiro. A cobrança de Claudinho. Claudinho, pé direito na bola, vem. Bola viajando, vai lá em cima pra ficar com ela o Everson. Partilheiro mais letal pelo alto. Arrascaeta levantou o Everson, pediu passagem. Márcio Azevedo, levantamento, Everson subiu, é dele. 22 minutos, caminho pra cobrança. Arbitragem autoriza, caminho do pé direito, vem bola viajando nas mãos do Everson. Presta, trabalha com o Santos, tá? À esquerda tem o Taylson, na direita tem o Marinho. É Marinho que recebe, Marinho vem. Sacudindo o Leão na arquibancada, é Dinho, levantou, bola fechada, Everson vai no alto. Ali pra cobrança de falta, é Juninho. Levantou, pois na área pro Paulão, Everson vai no alto e segura. Léo Senna, faz a inversão, nos braços do Everson pra fazer a defesa. Cipi, Catarines, levantamento do Léo, pegou o Everson. O Botafogo marcou com o Igor Cássio lá na segunda trave, de novo. Thiago Heleno na área. Março Azevedo, bola venenosa, subiu, deu um soco. O Everson, rebote lá com o Lúcio Gonzaga. Juninho na bola, tá liberado, calibrou, pé direito, bola fechada, Everson mete um soco e afasta. O jogador, sacudindo o Leão na arquibancada, é Dinho, levantou, bola fechada, Everson vai no alto. Cieiro, bateu, vem Vitor Bueno, disparou, a bola subiu, Pablo tira de soco, afasta. Cieiro, aí o Zeca vai procurar o Edenilson na área. A chantada na área, o toque de cabeça pro Darius, tira a Sasha, pega a Everson. A chantada, Danilo, pé canhoto, Everson, sem rebote. O Evandro, a bola botou no Evandro, a bola voltou pra Dauan, Dauan faz o cruzamento, vai lá em cima. A bola, Everson faz o desafio da noite, tem Atlético Mineiro e Cé e Ceará. Atlético Pardaense e Chapecoense. A bola. Joga pra Naldo. Naldo ganha do Pituca, consegue fazer o levantamento, vai lá em cima, Everson. Devolução pro Gerson, adiantou Rafinha, vai pro fundo, cruzamento, olha o Gabriel, Everson vai no segundo andar pra fazer o Everson. Arthur, decide enfrentar a marcação, puxa pra linha de fundo, consegue o espaço pro cruzamento, mas vem direto. Lá descendo pra cobrança, quase 44, o Dali põe a bola fechadinha, Everson. Dudu, pé direito na bola, vem bola viajando, vai lá em cima, Everson vai no soco, a bola sopa para o Henrique, tenta bater, em cima dele é Marinho. O Alan, vem cruzamento lá pro outro lado, buscando a cabeça ali do Gilberto, sai do gol, Everson pra tirar de soco. Marinho, você viu, recebendo instruções ali do Jorge Desil. Olha o cruzamento pra Dona Grandeira, vem Everson lá no alto. Mais de esperança pro torcedor da Chape, Bruno Pacheco, em curva, Everson subiu, vem de soco. Altas né, pro Sampaoli, escanteio, Everson vem rasgando ali pra afastar. O Jackson, arbitragem autoriza, vem bola do Juninho, vem bola pra segunda trave, pra cortar a tisca, levou o pé esquerdo. Tocou pro João Paulo, limpou pra bater, engatilou o cruzamento, levantou o Everson, pra trás da bola, segura firme. Voltando pro Marzinho, calorzinho do fogão. João Paulo arrumou, levantou na segunda trave, Everson subiu. E sem dúvida gerou, criou né, um legião de torcedores. A bola pro Carly. Vamos até 51. Raul Cáceres. Everson sai do gol, aí fica... Meia bola aqui pro Rafael Vaz, vai trabalhando, a bola, o time Esmeraldino, bola boa, subiu, tirou. Toda a tensão da zaga do Santos. Arthur, bola ali no meio da risca. Agora o Clayson, vai sair o goleiro Everson, saiu bem, tirou. Traz, Elias devolveu, que bola, de cabeça, Patrick, Everson. Esperou Samuel Xavier, levantou, Everson deu soco nela. O Matheus Ribeiro. Vitor Luiz, tenta de novo a bola alta pra entrada da grande área, sai Everson, dá um soco. Vitor Luiz, tenta de novo a bola alta pra entrada da grande área.